Hoje dia 10 de fevereiro de 2018 estou saindo aqui com a minha motocicleta para fazer uma turnê para o oeste de Santa Catarina saindo aqui do litoral da cidade de Santo Amaro da Imperatriz chegando Águas Bona, Rancho Queimado Alfredo Wagner Prosseguindo, Bom Retiro, Lages de Lages tomar caminho para Campos Novos de Campos Novos tomar o caminho para Joaçaba oeste de Santa Catarina convido vocês para junto comigo fazerem esta viagem de motocicleta principalmente quem não gosta de andar de motocicleta então pegue uma carona comigo aqui e não tem perigo nenhum ok? Então vamos lá passei por Águas Santo, saí de Santo Amaro, passei por Águas Mornas Rancho Queimado, Alfredo Wagner estou agora aqui na BR 282 em Bom Retiro já aqui praticamente eu estou a 80 e poucos quilômetros da cidade de Lages no Planalto Catarinense no Planalto Catarinense desejar ir para o Bom Jardim da Serra ou a Serra do Rio do Rastro também ali à esquerda a 300 metros então tem uma rodovia que leva a esses lugares pontos turísticos aqui de Santa Catarina que é muito visitado no inverno devido ao frio aqui é a próxima cidade que eu estarei passando cidade grande é Lages agora estou entrando aqui no perímetro urbano de Lages aqui na direita nós temos a saída para o município de Otacílio Costa estamos aqui na época de Carnaval sexta-feira antes do Carnaval agora nós vamos passar aqui pela cidade de Lages, Santa Catarina Lages praticamente é a capital do Planalto Catarinense agora vou ligar a minha câmara de capacete para mostrar a passagem por Lages e também a saída para Campos Novos A 때 Fodou A 판atiu ficou bem E aí 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 Tchau, tchau. 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 Agora vou passar aqui na cidade de Luzerna, Santa Catarina. Aqui bem próxima de Joaçaba. No meio-oeste catarinense. Hoje dia onze de fevereiro de dois mil e dezoito. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui a estátua do Frei Bruno em Gioasaba. Tchau. Tchau. Tchau.